O estudante americano Otto Frederick Wambier foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Seu crime foi tentar roubar um cartaz de propaganda política do hotel no qual estava hospedado na capital Pyongyang. Otto, de 21 anos, foi condenado 16 dias depois de reconhecer publicamente sua culpa em uma confissão que pode ter sido forçada. A decisão judicial considera que ele realizou um mato hostil contra o Estado ao tentar furtar o cartaz. Na confissão, ele disse que agiu por ordem de uma igreja protestante e que a CIA tinha conhecimento de sua missão. Seu objetivo era prejudicar a motivação e a ética de trabalho do povo coreano e insultar a Coreia do Norte em nome do Ocidente. Pyongyang já realizou detenções de americanos para tentar iniciar negociações com Washington, já que os dois países não mantêm relações diplomáticas. A condenação acontece num momento de alta tensão entre o regime de Kim Jong-un e a comunidade internacional. Há poucos dias, a Coreia do Norte foi alvo de duras sanções na ONU por causa dos testes nucleares que realizou no início do ano.